E aí meus amores? Hoje eu tô aqui em Dartmouth, é um lugar cheio de história também Tem muitas casas medievais, ruas estreitas, feitas de pedra que eu vou mostrar pra vocês Agora eu tô em um castelo, gente, é tipo um forte que eles usavam pra vigiar a cidade Enfim, contra os navios, inimigos, tem vários canhões aqui também E eu vou mostrar um pouco pra vocês, vem comigo! Gente, acabei de sair do forte e agora a gente tá indo procurar alguma coisa pra comer, explorar a cidade, enfim Mas como vocês podem ver, é uma cidade super histórica, assim como todas as cidades que temos aqui perto Gente, as casinhas são muito lindas, as construções são bem antigas, muita coisa medieval Olha só que coisa mais linda, tudo aqui tem flores, tudo muito bonitinho e eu tô amando esse lugar Música 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 Gente, é muito bonitinha a cidade, muito cheia de coisas legais E como todas as cidades que eu já conheci aqui, inclusive Peito, tudo tem muita flor, tudo tem muito colorida, muito legal Música Gente, olha só que lugar mais lindo Nós estamos finalizando a nossa viagem, tô só esperando pra gente sair no carro da escola Foi muito legal, muita coisa linda, muita coisa histórica pra se ver Eu espero que vocês tenham gostado E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar like, tá bom? E também se inscreve no canal Não esquece de se inscrever e ativar o sininho que tá aqui embaixo Continuem acompanhando que tem muita coisa boa pra conhecer ainda Eu tô aqui no porto de Dartmouth Mall E é isso aí gente, até a próxima, um beijo Música Música